Olá, meu nome é Murilo, sou um dos arquitetos aqui da E-Projetei e hoje nós vamos falar sobre dicas para a contratação da mão de obra. Quadro de hoje, mão de obra, pode tirar o sonho de milhões de brasileiros? Corta pra mim. Mão de obra não tem que ser nada traumatizante, tá? Então é extremamente importante que vocês sigam essas nossas dicas aqui hoje para que você possa contratar de forma efetiva e construir a sua casa pisando nas nuvens, ou quase. Tenha um projeto bem definido. Assim que você finalizou o seu projeto arquitetônico, não tem mais qualquer tipo de alteração e desenvolveu a parte complementar, você pode buscar os profissionais para orçar os serviços a serem prestados para a sua obra, evitando assim custos extras e imprevistos. Dica número 2. Busque conhecer a equipe antes da contratação. Conversar com quem essa equipe já está prestando serviço, né, ou o proprietário de outra obra e saber como que é o desenvolvimento das atividades, como que é a comunicação e os serviços que estão sendo prestados se estão sendo de qualidade e atendendo os prazos estipulados. Também é importante que você visite as obras que essa pessoa está executando, sejam em quaisquer etapas, desde a etapa inicial até a etapa de acabamento e entrega das chaves da casa. Isso vai garantir para você que todo o serviço, desde a parte da infraestrutura até o acabamento finalizado, foi de boa qualidade. É importante que você tenha uma boa comunicação com a equipe durante todo o desenvolvimento do seu projeto. Afinal, eles são os especialistas e estão prestando o serviço para você. Às vezes, durante o desenvolvimento, o proprietário da obra tem algumas dúvidas, gosta de conhecer mais, afinal, você que está investindo seu dinheiro ali e construindo a casa dos seus sonhos. Então, esse diálogo é importante para sanar suas dúvidas, você saber em quais as etapas que o projeto está e como isso está acontecendo. Estabeleça prazos. O prazo de entrega da obra é um fator que assombra muito os proprietários de obra e a mão de obra. Dessa forma, esse ponto tem que ficar muito claro desde o início da contratação dos serviços a serem prestados. Também é necessário, sempre que possível, que haja um cronograma de obras. Assim, você consegue ir acompanhando os prazos e saber se as atividades estão sendo desenvolvidas da forma acordada. Lembrando sempre que os prazos devem ser acordados dentro da realidade. Nada muito curto, de forma que a pessoa não consiga atender ao desenvolvimento da obra. Ou então, muito comprido, que ela não consiga executar de forma adequada também. Então, às vezes, a gente coloca um prazo muito longo, mas não executa de forma efetiva. Então, é importante sempre estar de acordo com a realidade do tempo de execução. Dica número 5. Garanta sempre que a segurança é uma prioridade. Segurança é extremamente importante. Então, entenda que na sua obra, as pessoas que estão trabalhando ali também devem saber que equipamentos de segurança, como o EPI, as normativas, como as NRs, elas devem ser cumpridas. É importante contratar profissionais que compreendam que segurança é importante para o bom caminhamento da obra. Verificar sempre com o responsável pela equipe a validade do registro dos profissionais contratados, já que irregularidades podem ocasionar em processos judiciais. Dica número 6. Tenha um contrato. Pessoal, isso é o que vai reger todo o desenvolvimento da sua obra. Ele deve conter todas as informações sobre o projeto, como prazos, atividades a serem realizadas, a equipe contratada, formas de pagamento e valor total dos serviços a serem realizados. Contrato de boca não funciona. Dica importante. Antes de fechar o contrato, assinar e iniciar as obras, reveja todos os passos do seu contrato. E se tudo que você precisa que seja desenvolvido está descrito ali. Se às vezes é o seu primeiro projeto, se existem dúvidas, converse com outros profissionais, converse com o profissional que está desenvolvendo o seu projeto. Repasse toda a parte da parte arquitetônica, elétrica, complementares, serviços extras, o que está dentro do escopo acordado e o que você vai ter que contratar por fora. Isso também já vai ajudar bastante você a estar mais seguro na hora da assinatura desse documento. Acompanhar o andamento do projeto. Sempre que possível, vá à obra, converse com o pessoal, busque entender a forma deles trabalharem, como aquele processo está sendo desenvolvido. Então, assim, às vezes a gente vai para a obra e a gente fica com muita dúvida. E na hora da dúvida, pode haver momentos em que você queira fazer de outra forma. Mas antes de fazer isso, converse com o profissional. Entenda o porquê está sendo feito daquela forma, para aí sim você tomar uma decisão. Evite mudanças no projeto depois do que você contratou. Porque o que acontece? Quando você contrata um projeto, você já passou todas as informações do que você precisa que seja feito. E você coloca coisas a mais, logo o custo muda. Então, nesse momento, pode haver um desconforto entre você e o corpo de obras. E aí, às vezes, o cliente não quer dispor de gastar a mais, mas quer que seja feito determinado serviço. E, às vezes, a pessoa também não quer fazer, porque ela não vai receber a mais por esse serviço. Um diálogo claro e objetivo, às vezes, pode tomar um rumo muito decisivo no desenvolvimento da sua obra. Então, é isso, pessoal. Essas foram algumas dicas que nós trouxemos para vocês a respeito da fase de contratação. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para nós. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu curtir e não deixa de nos seguir nas nossas redes sociais. Até mais!